Se a juventude é a força mutriz de uma nação Então diga não é tribalismo E vamos promover a união Escape Produções O elefante não morra apenas com uma formiga Me pique o som no beat, obrigado pelo beat Não, não é da pica das obras, me fala do nosso município A goiadorão do estrangeiro diz que pra viver acaba o sítio Mas ela não é só com banda Porque o nosso tamboa se faz com jovem de todas as bandas Então vamos promover a união, base e igualdade no município Nós viemos de uma só ventre, não é assim que diz no princípio Os peço pra ser mais inclusivo e poder partecer toda raiva Tamboa não é só na tua banda, também nas duzentas pintas e paiva E não só ainda temos macho Temos coroca, campo negro, nos tigre, nos racham a galera Tamboa é tudo de quadramunga Mas qualquer coisa pela banda pra não te chamar de sanguizunga O inglês disse que o tamboa cuia independente da circunstância Temos o nosso belo mar e baixo está ali com abundância O nosso contributo é forte O tamboa se faz em quatro pontos, então não vamos olhar no norte Porque essa voce é indiferença que nos faz viver da sorte Estamos postos no desespero e o desespero nos leva a morte É pica a voz do povo Tamboa não é só com banda Tamboa não é sobra, tamboa no jica Tamboa não é só com banda Tamboa não é duzentas e no paiva Tamboa não é só com banda Tamboa no roxa, tamboa nos tigres Tamboa não é só com banda Tamboa poroca, tamboa no ardo Tamboa não é só luanda Tamboa se faz com você Tamboa se faz com sua chapa Chaco centrado em quatro amicel Alto da banda, mar e deserto Fasta do branco, faz em aquecer Com os jovens do sul e campanda Se o nosso tamboa tá crescer Tamboa se faz com casa de bloco Casa de adobe, casa de chapa Se faz com os armadão do barco Do arrasto, da boia e da erraba Vamos só repartir do bocado Tire-se coração de pedra Viva só como o fast educado Não sei porque vocês são assim Depois de eu lançar essa croc Vão fazer que fazer igual é crime Aqui tamo de burocrata Onde a lei não é democrata A cultura perdeu valor Além de saga se tornou ingrata Só basta saber que as do sul Já vão querer te meter de lado Esses noves são nossas cores Esses devem partir de outro lado Se analisamos o meu emulado Pegando as cores por de lado Vem ver que estamos no meu emulado Só não partilhamos o meu emulado O antigo fica no museu Então pode me chamar coroa Para você não deixa eu sorrir Não é preciso usar coroa Não tem culturista no tombo Aqui comigo faz cara coroa Só tem culturista no tombo Aqui pra além de bolos são broas Tabari Tam bueno é só que a banda Tam bueno é e sobra Tam bueno é no jica Tam bueno é só que a banda Tam bueno é e duzentem no paiva Tam bueno é só que a banda Tam bueno é no roxa Tam bueno é os tigres Tam bueno é só que a banda Tam bueno é coroca Tam bueno é o arco Tom bom é e o improve Tam bueno é o arco Tam bueno é mó Tam bueno é o arco murano A banda Tamida Tcham Que Посó Kom TAPARIM